Sonhar com um caminhão de areia. Significado que significa sonhar com um caminhão de areia? Sonhar com um caminhão de areia mostra a sua necessidade de equilíbrio. Você costuma ser muito extrema em relação aos posicionamentos que adota. Pode ser no amor, no trabalho, com amigos. Por conta disso, sofre muito na busca por paz e tranquilidade. Sempre com uma postura beligerante, está disposto a lutar pelo que acredita, ou seja, impor a sua opinião. Tente encontrar a tranquilidade, o meio termo. É um aviso do seu anjo da guarda para você. Você vai acabar perdendo oportunidades ou amigos daqui a um tempo. Atenção! Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Vem comigo! Sonhar com um caminhão significado. O que significa sonhar com um caminhão? Sonhar com um caminhão significa que em breve você conseguirá resolver alguns problemas que tem te atrapalhado ultimamente. É um prenúncio de ganhos para a vida. Pode ser profissional, pessoal ou amorosa. Se vir um caminhão parado ou estacionado no seu sonho, a solução para o problema está próxima. Ver um caminhão em sonho se locomovendo é sinal que brevemente receberá uma proposta para um novo emprego. Ver um caminhão quebrado, danificado ou abandonado. Não se discurde da pessoa amada. Sim, o amor para florescer precisa ser regado. E atenção é necessária. Estar no caminhão aguarde notícias vindas de longe. Se você era o motorista do caminhão em seu sonho, é certeza de aumento para bens materiais. Sonhar com um caminhão aponta que você está em um período de boas energias. Nesse momento, você sente que pode realizar tudo aquilo que deseja. Acredite que a sorte está a seu favor e que todos os seus desejos podem sim virar realidade. Trate-se por conseguinte de uma belíssima fase de vida. Parabéns! Este é o momento propício para assumir risco e sair em busca de projetos maiores. Que podem sim render frutos mais relevantes para você e para aqueles que te rodeiam. Atenção! Com toda essa confiança que você está adquirindo, é o momento perfeito para chegar aonde sempre quis. Colocar os projetos que estão parados em prática. Mas ao atingir seus objetivos, lembre-se, como chegou até ali, não esqueça o passado. Assim como o caminhão tem que se manter o peso adequado para não tombar, você tem que equilibrar as vontades e seguir crescendo com a necessidade de não abandonar as suas origens. Jamais esqueça quem é, nem a essência que compõe você. Mesmo nos bons momentos, lembre-se sempre de onde você veio e quem ajudou. você chegar até aí. Meu ser de luz! Quer ter seu sonho interpretado? Deixe nos comentários detalhes do seu sonho. Se inscreva no canal, no botão vermelho abaixo. Sim! Todo inscrito tem o seu sonho interpretado. Eu tenho quatro livros, seis mil significados de sonho. Sim! E eu vou ajudar você a interpretar o seu sonho. Como eu vou ajudar você? Deixe nos comentários detalhes, detalhes. Tudo que você lembrar do seu sonho. Não importa quando, aonde, como foi, com quem foi. Nos detalhes, no comentário. Se inscreveu no canal, o YouTube me avisa. Um inscrito fez uma pergunta. Eu retorno a este vídeo e respondo a sua pergunta. Tá bom? Para mais detalhes, deixe nos comentários qual foi exatamente o seu sonho. Eu vou ajudar você a interpretar. Meu ser de luz, que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. E quem você ama, te ama e dobrou. Gratidão sempre, meu ser de luz. Eu sou o astrólogo Michael. Aquele beijo. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho